Bomba, bomba, bomba para quem é aposentado e pensionista do INSS. Eu estou com a notícia aqui da Agência Brasil, o site de notícias oficial do governo federal, mas dessa vez essa bomba não vai explodir no colo do aposentado e do pensionista, mas no colo dos bancos. É isso mesmo, o governo anunciou uma medida que vai finalmente beneficiar os aposentados e pensionistas e quem vai pagar a conta dessa vez, quem vai ter que se adaptar e se virar, vão ser os bancos e financeiras. Eu vou falar mais sobre o teto de juros do consignado. O teto de juros caiu mais uma vez e eu vou te ensinar aqui como você pode fazer para economizar dinheiro, deixar de pagar juros, você que já tem um empréstimo consignado do INSS ou você que pretende pedir um empréstimo, a hora é agora. Eu vou te ensinar a economizar 100, 200, dependendo da sua prestação e dependendo do seu empréstimo, até 300 reais por mês. Não importa se você já tem um empréstimo em andamento ou se você pretende adquirir agora. Antes de ensinar essa senha, de passar esse segredo para você, eu vou ler essa notícia para que você possa entender de fato o que está acontecendo no Brasil com relação aos empréstimos consignados. Olha só, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, vão pagar menos nas futuras operações de crédito consignado. Essa é a notícia. Quando se reduz a taxa de juros, quem já tem um empréstimo anterior continua com as taxas antigas. E aí eu vou passar o segredo para você que já tem algum empréstimo encaminhado, você que já tem algum empréstimo pagando aí, que já fez o empréstimo antes dessa redução de juros, eu vou te ensinar como você pode se beneficiar também de mais uma redução de juros. Por 14 votos a 1, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou o novo limite de juros, que agora é de 1,66% ao mês para consignados do INSS. O novo teto é 0,02 ponto percentual menor que o limite atual de 1,68% ao mês, que vigora desde abril de 2024. O teto de juros para o cartão de crédito consignado caiu também, de 2,49% para 2,46% ao mês. Propostas pelo próprio governo, as medidas entram em vigor cinco dias após a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União, que vai ocorrer nos próximos dias. Então, taxa de juros menor para os novos contratos de empréstimo consignado do INSS e para quem tem também o cartão consignado. A justificativa para a redução foi o corte de 0,25% da taxa Selic, que é aquele juros básico da economia que rege, que governa todos os juros e empréstimos, financiamentos e etc. do nosso Brasil. No início de maio, o Comitê de Política Monetária, que é o famoso COPOM, reduziu os juros básicos de 10,75% para 10,5% ao mês, ao ano, na verdade, desculpa. Desde agosto do ano passado, quando começaram os cortes da Selic, o ministro da Previdência Social, que é o Carlos Lupe, disse que a pasta acompanhará o movimento e vai propor reduções no teto do consignado à medida que os juros baixarem. Os bancos não aceitam esses valores, não aceitam essas reduções, porque dizem que vão ficar aí com impraticáveis, não tendo lucros na hora de conceder um empréstimo. Não sei se vocês lembram, o ano passado, eu noticiei aqui no nosso INSS passo a passo, que os bancos até deixaram de oferecer empréstimo consignado durante o mês, porque lá naquela época, o governo, com uma canetada, decidiu reduzir de forma arbitrária os empréstimos consignados, e isso prejudicou muito, muito o aposentado e pensionista, porque aquelas pessoas que precisavam urgentemente fazer um empréstimo por questões de saúde, por questões pessoais, tiveram que partir para outras modalidades de empréstimo que são muito mais caras e desvantajosas para o cidadão, para o aposentado e pensionista. E aí o governo Lula deu o grito, ou a Previdência Social, essa galera aqui dessa comissão que propõe, que observa os juros do consignado do INSS, também os representantes dos bancos, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, se reuniram e tentaram achar um meio termo. Conseguiram esse meio termo, mas desde agosto de 2023, a taxa Selic, como eu falei, vem caindo, e a proposta do governo é que a taxa de juros também para o consignado do INSS acompanhe essas quedas, que eu acho injusto. A taxa Selic é a taxa que rege os juros no Brasil, então se a taxa Selic cai, nada mais natural do que as taxas de juros também cair para quem vai fazer um empréstimo consignado. Com o novo teto, os bancos oficiais terão que reduzir as taxas para o consignado do INSS para continuarem emprestando nessa modalidade. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, o Banco Nordeste cobra 1,74% ao mês e o Banco do Brasil 1,71% ao mês. O Banco da Amazônia cobra 1,69% ao mês. Como estão acima do teto atual, essas taxas na prática significam que as instituições vão suspender a oferta desse tipo de crédito até que eles se adequem até que eles se adequem à nova taxa de juros, que é de 1,66%. Atualmente, a caixa está aí com uma taxa de 1,68%, mas a instituição, a caixa econômica, vai ter que reduzir para se adequar a esse novo teto. O que acontece é que, quando a gente fala de teto, é porque é o máximo, agora o máximo é de 1,66%, mas existem várias e várias instituições bancárias e financeiras que competem entre si, por isso que a competição no mercado é interessante. Por quê? Um banco vai oferecer 1,66%, o outro 1,64%, o outro 1,60%, 61% e etc. O que você tem que fazer é uma pesquisa para que você alcance e descubra quais são os bancos com as menores taxas. Geralmente, no aplicativo Meu INSS ou no site meuinss.gov.br tem lá a lista de todos os bancos e instituições financeiras que concedem o empréstimo consignado e as suas taxas e juros praticadas. Na data de postagem desse vídeo, a gente não vai ter essa tabela atualizada porque os bancos ainda estão adaptando, mas eu vou colocar de qualquer forma aqui na descrição desse vídeo essa tabela para que você possa acompanhar e acompanhar a atualização dela. Eu já falei sobre esse impasse entre bancos e também o governo federal, mas o que acontece aí? Uma vez que a Selic caiu, nada mais natural, como eu disse, é que os bancos também reduzam a sua taxa. Agora, eu prometi no começo do vídeo passar a senha, a dica de ouro para você que já tem um empréstimo consignado para que você possa reduzir as suas parcelas R$50, R$100, até R$300, dependendo do valor que você tem emprestado aí. Você já ouviu falar em portabilidade? O que acontece? Se você hoje, por exemplo, tem um empréstimo antigo que você paga 1,90% ao mês no banco X, você liga no banco Y que já reduziu a sua taxa, que está com uma taxa mais em conta, e pede para fazer uma simulação da portabilidade desse empréstimo. Eles vão simular, vão reduzir os juros para você, vão reduzir o valor que vai dar aí no cálculo na sua parcela, e aí você tem duas opções. Onde, cara, você migra para esse banco Y, para esse banco que cobriu a sua taxa atual, se adequando à nova taxa, e aí você tem essa opção. Ou tem a segunda opção, de retornar para o seu banco original e falar, olha, o banco Y cobriu a sua oferta, cobriu o valor da taxa que eu pago hoje, com isso a minha parcela caiu, por exemplo, R$100. O que você pode fazer por mim? Geralmente, os bancos vão tentar reduzir para cobrir a oferta do concorrente, e aí você vai decidir qual oferta vai ser a mais interessante para você, se é continuar no banco atual, ou se é fazer a portabilidade para o banco novo, e assim você reduzir o valor das parcelas aí na sua prestação, do seu empréstimo consignado, tá bom? Fica a dica aí para você, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, não deixe de participar conosco, se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber sempre em primeiríssima mão os nossos conteúdos. Essa notícia é em primeiríssima mão, nos próximos dias vai ser publicada aí no Diário Oficial da União, e é por isso que é importante você continuar ligado aqui com a gente, tá bom? Obrigado pela sua companhia.